Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume das rosas azul reflete sobre a confiança em Deus e o julgamento das pessoas. O grande escritor muçulmano persa do século XII, Farid al-Dhintar, na sua obra Memorial dos Santos, apresenta como protagonista um zoroastriano, adorador do Deus Sol, jogando milho sobre a extensão de neve que circunda a sua casa. Farid o aborda e ele explica-lhe que fazia aquilo para os pássaros do céu, esperando que o Altíssimo tivesse misericórdia dele. Farid objetou, tu és o infiel e tua oferta não será aceita por Deus. Aquele homem respondeu, paciência, se Deus não aceita a minha oferta, eu ao menos vou esperar que Deus veja o pequeno gesto de amor que eu faço. Meses depois, Farid passando novamente por ali, reencontrou o homem que lhe diz, o Altíssimo fez germinar aquelas sementes. Veja os seus frutos. Obrigado a Deus que presenteais o paraíso por um punhado de grãos. O teu coração sempre se comove diante de um gesto de amor. Este pagão nos ensina que não existe padrões para entrar no paraíso. Apenas o amor abre as suas portas. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080.